Em junho do ano passado, diversas instituições públicas assinaram o decreto de adesão à implementação de práticas sustentáveis na administração pública desenvolvido pelo governador Tião Viana. O decreto regulamenta cinco metas que deveriam ser cumpridas no prazo de um ano. Entre elas, destaca-se a redução do uso de papel e a extinção do uso do copo descartável. Desde 2005, eu já utilizo a caneca aqui na Secretaria de Meio Ambiente do Estado e acabou virando uma rotina dentro da Secretaria.